Horas Cazói, foram 44 horas de espera, 2 minutos de discurso. Valeu a pena? 44 horas, né, para uma delivrance, para um parto, né, parto da montanha, claro que foi um exagero. O presidente poderia até cumprir esse protocolo meio hipócrita, né, de cumprimentar o Lula depois de tudo que um falou do outro, mas é uma tradição, é uma formalidade. Meu presidente está insatisfeito mesmo, o bolsonarismo se sente prejudicado pela justiça, né, 1,8 de diferença, devem estar pensando onde erramos, aliás, deviam estar pensando onde erramos, estão muito atribuindo aos outros, especialmente à justiça, né, especialmente ao STF. Então, no fundo, no fundo, foi uma manifestação profundamente chorosa, né, foi uma demonstração chorosa, mas está aí, pelo menos formalmente, um conteúdo democrático. O presidente agora está pensando no seu futuro de vai ficar desempregado, quer dizer, depois de muitos e muitos anos de vida parlamentar e agora com a presidência, Bolsonaro vai ficar desempregado, não sei o que ele vai fazer, mas essa manifestação, a meu ver, que tem um bom pedaço golpista, né, muitos dos manifestantes, muitos dos manifestantes, muitos dos que trançaram essa manifestação, ela não é espontânea, como querem muitos, ela é rebelde, né, ela é, ela reflete um descontentamento, né, ela está sendo escrita com o fígado, então muitos, muitos, o próprio Bolsonaro, a meu ver, está nessa, nesse monte de interpretações, a minha é a seguinte, ele está dizendo, eu tenho a força, atenção Lula, eu tenho a força, eu consigo mobilizar multidões, eu posso infernizar a vida de todos vocês, viu, Supremo, cuidado comigo e mostrando a própria, aos próprios grupos de direita, em todo o leque da direita, né, que está criado um sistema de direita, ninguém se envergonha mais em dizer que é de direita, agora precisa ver até quando vai durar esse vigor, essa força que o presidente, neste momento, a meu ver, detém, precisa ver como ele vai administrar essa riqueza política política que ficou em suas mãos. É isso, Rafael.